Nos últimos quatro anos, o Brasil nos levou do absurdo ao inacreditável repetidas vezes. A realidade foi dura para quem acredita que a educação e a ciência podem transformar pessoas e que pessoas podem, com muita luta, transformar o mundo em um lugar melhor. Foram quatro anos de recordes de queimadas e desmatamento das nossas florestas, de aprovação descontrolada de números agrotóxicos, agressivos à nossa saúde, comida e à natureza. Quatro anos de diversos cortes de investimento em saúde e educação, com sucateamento das universidades federais, sufocamento de pesquisa e descrédito absoluto ao conhecimento científico e aos cientistas. Quatro anos de defesas saudosistas da ditadura militar e incitação à violência contra minorias sociais. Tudo isso já seria considerado extremamente grave em dias normais. Contudo, em meio à pandemia de Covid-19, período que desafiou autoridades governamentais no mundo todo, as ameaças e o descaso do governo brasileiro custou ao país mais de 680 mil vidas. Milheres dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um representante político capaz de agir de acordo com a gravidade da situação, que acelerasse a produção e a compra das vacinas que já estavam disponíveis à época e incentivasse a vacinação coletiva da população. Que fizesse do Brasil vitrine de combate à Covid para o resto do mundo. Em vez disso, tínhamos uma figura presidencial que fez pouco caso da crise sanitária, que fez propaganda de que medicamentos sem eficácia é comprovada, e que encorajou o tratamento precoce, que de nada adiantava contra o coronavírus. É diante desse cenário absolutamente surreal que chamamos todos, cientistas e divulgadores de ciência, a manifestarem de maneira clara suas opiniões a respeito do segundo turno das eleições presidenciais. A omissão e a neutralidade política típica no discurso científico não é mais uma opção. Ainda que com ressalvas, declaramos nosso apoio e nosso voto ao candidato nula nessas eleições. Seria desrespeitoso com a nossa história enquanto projeto de divulgação científica, nossas trajetórias pessoais, nossa relação com o conhecimento, com a ciência e, sobretudo, com a nossa humanidade, se não tomássemos essa decisão e não declarássemos publicamente. Temos orgulho e clareza de que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para combater o obscurantismo, a pseudociência e a falta de informação trazida pelo atual presidente. Estamos seguros que os divulgadores de ciência e cientistas são peças essenciais para sairmos vitoriosos dessa luta pela ciência, pela educação e pela construção de um país que não seja assombrado por tantos demônios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.